Meu nome é João Pedro, sou estudante e voto em Dilma porque o governo de Lula e o governo de Dilma diminuíram substancialmente a desigualdade social. O governo do PT, do Partido dos Trabalhadores, defende as mesmas bandeiras da juventude. A gente defende um país mais igualitário, um país com oportunidades para todos, com educação de qualidade para todos. E é isso aí. Voto 13, voto Dilma, voto Lula, voto PT. Tô com Dilma, 13. Tô com Dilma! Muda mais! Eu sou mais Dilma, voto 13. Tô com Dilma! Tô com Dilma.